Eu tava contando a história de o que aconteceu comigo, né? Fiz o amassado, tentei fazer o amassado, não era pra mim fazer. O cliente não ficou satisfeito. Olha o que ele falou pra mim. E aí, tudo bem com você? Amassado errado. Não pegue amassado errado. Como assim? Posso pegar um amassado errado? Como que eu pego um amassado errado? Bom, quero falar pra você que tá começando, logicamente, né? Você ainda que não tem experiência com todos os tipos de amassado. De repente, o cliente chega pra você com um amassado que você vê que você não tem condições de fazer. E como que você se porta, né? Diante de um acontecimento dele. Deixe seu like aí, ajude a gente aí a expandir esse vídeo pra mais gente. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você vai receber aí vídeos diários, todos os dias nós temos vídeos pra ajudar você que é iniciante. O cliente chega até você com um amassado que você ainda não tem experiência. Você não pegou um amassado daquele pra fazer ainda. Você fez o curso, ok? Foi muito bem no curso. Tá fazendo ovinho pequeno, amassado médio, né? De repente, tem um amassado maior, mas que não está esticado. Aquele amassadão que você vê ele fundo, depois você puxa, fica só os amassadinhos pequenos. Mas de repente, vem um amassado esticado, que pegou em cima da travessa. E aí? O que você faz? Ou um amassado que pegou na coluna, um amassado mais forte, né? Eu vejo muitos iniciantes cometendo um erro. Pegue esse amassado com vergonha de falar para o cliente que não consegue fazer. Porque você já se apresentou como um martelinho de ouro. Puxa, eu me apresentei como um martelinho. Agora eu vou falar que eu não consigo fazer. Então, eu vou te dar algumas dicas aí. Primeiro, você que está iniciando, não é feio você falar que não está ainda no nível de fazer aquele amassado. Pode chegar sim para o cliente e falar, esse amassado eu não consigo fazer. Não é feio. Feio é você pegar esse trabalho, esse carro, e não conseguir realizar um bom trabalho. Quando você for fazer a entrega para o cliente. For aquela coisa horrível, né? Ele olhar naquele amassado e ficar decepcionado. Sabendo que dá para fazer. Porém, você ainda não está no nível. Então, chega para o cliente e falar, eu não consigo fazer esse amassado. Essa é uma dica, tá? No começo, eu errei muito nesse sentido. Peguei amassado, que não era para mim pegar, porque eu nem estava no nível ainda daquele amassado. Não fiz um bom trabalho e o cliente chegou e falou, olha, não gostei do seu serviço. Não vou te indicar e eu vou levar para o martelinho. Então, quando você pegar um amassado grande, não é feio você falar para o cliente, cara, que você não tem tanta experiência assim para fazer aquele amassado, tá? Então, é um modo de você não perder o cliente futuramente, porque aquele cliente vai reconhecer que você foi honesto e futuramente ele volta a te procurar. Se você tiver um pouco mais de experiência ou amassados menores, ele vai trazer para você, tá? Então, você não perde esse cliente, ok? Eu estava contando a história do que aconteceu comigo, né? Fiz o amassado, tentei fazer o amassado, não era para mim fazer. O cliente não ficou satisfeito. Olha o que ele falou para mim, para você ter uma ideia. Ele falou assim, olha, eu vou levar esse carro para o martelinho de verdade fazer. Quando ele fizer o martelinho, eu trago para você ver como que se faz um martelinho de ouro em um carro. Imagina o baco. Eu tinha menos de um ano de martelinho, menos, né? E eu fiquei desanimado. Eu tinha aberto uma pequena lojinha. Eu fechei aquela loja e fui embora. Eu falei, olha, nunca mais vou trabalhar com o martelinho de ouro. Porque aquilo foi, para mim, foi um baque, né? Lógico que eu voltei, repensei, né? E vi o que eu tinha feito de errado. Então, eu peguei uma amassada que não era para mim pegar. Então, aquilo me desanimou. Então, para que você não sofra isso, tá? Porque vai te desanimar. Se você pega uma amassada e não consegue fazer, aquilo te frustra, né? Você fica com essa frustração. Então, para não acontecer isso, converse com o cliente. É melhor você não pegar o serviço do que acontecer isso, ok? Uma segunda dica. Caso você queira pegar, você pode ter um parceiro seu, um martelinho mais experiente. Você possa repassar esse serviço para ele. Uma porcentagem. Normalmente, 50, 50, né? Porcento para você, 50 para ele. Se você tem uma loja física, você pode fazer isso aí. Se você não tem também, né? Tenha uma parceria com os dois martelinhos bons. Seja seu amigo. Você consegue fazer esse intercâmbio, né? Esse seu amigo martelinho consiga fazer esse martelinho para você. Você vai ganhar. E também vai ganhar experiência. Vai ganhar um know-how também. Porque você vai ver ele fazendo ali. E você vai ganhando um pouco mais de experiência. Então, tenha essa parceria aí. Que vai ser bom para você, né? Eu só não parei com o martelinho no início. Depois que eu fiz isso daí. Essa besteira, né? Pegar esse amassado aqui que não era para mim fazer. Porque eu entrei em parceria com o martelinho. E ele começou a fazer esses amassados mais grandes para mim. Aí eu comecei fôlego, né? Para continuar, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante para você. Não tenha essa mente de ser isolado. Não se isole. Você é isolado, você não chega a lugar nenhum. Tenha esse tipo de parceria aí na sua vida, na sua oficina, no seu trabalho, tá? Porque vai ser bom para você, tá bom? Então, pessoal. Tendo isso em mente, tome cuidado. De pegar um martelinho que não seja para você fazer. Porque ele é amassado esticado. Tem aquela mentalidade. Você está iniciando. Você ainda não é um profissional do martelinho de ouro, tá? Você está iniciando. Alguém pode dizer, fala, não, imagina, tem que pegar mesmo, tal. Se não der conta, beleza. Fala para o cliente que não deu. Isso aí não é o correto, tá? O correto é você ter uma visão ali do amassado. Você viu que não dá para fazer? Converse com o cliente. Ou ter uma parceria com o martelinho. Você vai conseguir pegar o trabalho. Não vai perder. Ainda vai criar também um know-how para você aí. E, posteriormente, também está fazendo esse tipo de amassado. Talvez nunca ninguém falou isso para você. Então, eu estou falando, tá? Amassado errado. Não é que o amassado seja errado em si. Errado para você, naquele momento, que você não tem tanta experiência. Acabou de fazer o curso. Sai com aquele gás todo. Agora eu vou pegar, tal. E não é bem assim que acontece, ok? Então, essas duas dicas para você. Pode salvar aí a sua carreira de martelinho, ok? Como salvou a minha, né? Quando eu comecei aqui em Campinas, eu era sozinho. Não tinha ninguém para me ajudar. Eu quase desisti, porque ninguém chegou para mim e falou isso aí, tá? E tem amassado. Mais uma dica aqui. Tem amassado que não é para você pegar, porque não fica bom. Pelo amor de Deus. Aquele amassado que deformou a peça. Não queira... Não, eu sou martelinho, vou fazer esse amassado e pronto. Não, tem amassado. Não pega. Esse amassado não fica bom. É para a funularia, ok? Fica mais bonito do que você tentar fazer. E fazer uma coisa errada, tá bom? Então, eu espero que essa dica tenha te ajudado. De verdade, tá? E que você tenha muito sucesso aí na sua carreira de martelinho. Vai devagar, degrau por degrau, que você vai chegar lá, tá bom? Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí